Oi gente, começando mais um vlog diretamente aqui de Nova York, a parte 1 dessa viagem tá aqui no card Aqui no card Assiste, vai lá assistir pra você não ficar perdido, a gente tá em Nova York, vai passar uma semaninha aqui E eu tô gravando os melhores momentos pra vocês, nesse momento a gente tá no metrô de Nova York A gente tá indo lá pra casa da Marta, fica em Astoria, aqui em Nova York A gente nunca foi pra lá, e a gente vai lá pegar umas comprinhas que a gente tinha feito antes de vir pra cá e mandado entregar na casa dela Olha só, andando por Astoria, aqui no Queens, em Nova York O Thiago já tá com as sacolas dele ali, ó E eu tô com a minha comprinha aqui, que chegou lá na casa da Marta Olha aqui, comprei um kit de pincéis Esse daqui eu vi o Elder usando E aí eu amei a qualidade, resolvi comprar também Eu não compro normalmente muito pincel, mas esse daqui, esse aqui parece ser bom, viu? E hoje vamos almoçar saladinha Ah, e a gente tava com vontade, né? Tava A gente já tava sentindo falta Sentindo falta de uma comida mais saudável É A gente tá no Sweet Green, é um lugar muito frequentado pelos locais Porque nós já somos o quê? Locais aqui em Nova York Eu vejo uma menina no TikTok, que ela é brasileira, mas mora aqui em Nova York, estuda moda E ela sempre almoça ou come, sei lá, pede de salada nesse lugar E aí me lembrei, ela fala que é muito bom, vamos experimentar Deu certo, galerinha Pedir, pedir as coisas que normalmente eu como de salada Com frango, molho Caesar e azeite de oliva O Thiago também, mas ele colocou arroz Eu pensei, poxa, eu não como arroz na salada Ah, mas tipo, a gente come arroz na comida, né? Eu vacilei, devia ter colocado Vou ficar sempre, ah, vai ter que ir lá no Starbucks depois Que cara de pau Vai ter que comer um cookie depois, né? Tem nem vergonha na cara Poxa, vou ter que ir lá repor meu carboidrato Bem chique Muito gostoso, tá? Nossa, eu amei Eu quero vir aqui mais vezes, de verdade É muito bom O Thiago tá vendo quanto foi Porque a gente imantou E a gente escolheu duas porções de frango, né? Que ele colocou só uma A gente pegou duas Pedi pra colocar uma a mais, né? Mas ele acha que foi em torno de uns 30 dólares Mas enfim, espera que eu já coloco o valor certinho A unidade da salada que a gente veio Ficava aqui no Chelsea Porque a gente já tava com planos de vir na Little Island Olha isso que demais Que coisa mais linda É um parque suspenso na água Então, tudo aqui é um parque A gente pode andar ali em cima A gente vai, vou mostrar pra vocês É muito bonito, gente, né? Nossa, eu amei Achei muito bonito E aí tem um pier ali atrás É o pier 57 Onde você consegue ir ali E eu acho que tem restaurantes Vou mostrar depois pra vocês Mas você consegue ter uma visão do parque Porque agora a gente vai visitar Ver como ele é por cima Mas ele é muito bonito também De ser fotografado De mostrar e tudo mais Olha quanto verde Difícil, né? Fora Central Park Enfim, parques específicos Difícil ver bastante verde aqui em Nova York Mas aqui tem Bastante Quero subir num daqueles negocinhos De estrutura de água Tô vendo que ele tá querendo caçar um sorvete Eu sinto Eu sinto Ué Olha isso, tem piano É daqui mesmo? Acho que é, né? Que legal A gente subiu um pedacinho E olha só Aqui no meio Tem tipo uma arquivancada Provavelmente pra ver o pôr do sol Que no caso agora no verão As pessoas tem que vir Oito e meia da noite Porque, cara Anoitece muito tarde aqui O sol deve se pôr Mais ou menos oito e meia E deve ser lindo Vamos continuar o passeio Olha onde a gente tava antes E é bem pertinho Tipo, na outra quadra É aquele Starbucks Reserve É Reserve? Reserve E do lado já fica o Chelsea Market Que é um mercado gastronômico Super famoso aqui Conhecido Olha lá O Thiago quer que eu fique tonto Vocês vão ficar também Ui, eu já tô ficando Mas nem tá rodando ainda Tá sim Preparada? Uhum Olha bem pro centro Tá sentindo o efeito? Nossa, agora sim Bateu? Bateu O que você tá sentindo? Nossa, eu sentindo que ele tá fazendo muito assim, ó Eita, chapada, ó Aí agora a bola do meio tá parada E o resto tá tudo se mexendo muito Tá uma bola no meio? Não, tem um quadrado Mas no meio tem uma bola Reflexões De Jana Tafarel Ele tem uma vista bem bonita Mas eu acho que não seja tipo Ah, esse o diferencial, sabe? Eu acho que ele em si é muito bonito Muito verde Lugar pra passear Pra andar E claro Vista bacana Não é a vista mais linda, entendeu? Ó Mas é muito gostosinho Ó, a gente acabou de entrar No Pier 57 Tem um negócio de vinhos aqui, ó Pra quem gosta City Winery E olha só Quantos barris de vinho Barris? Barris é assim Eu não entendo, né? Então, pra quem entende, tá aí Isso, gente Tipo, os vinhos ainda estão envelhecendo Ah E o 695? Ó, onde? Ah, não, não é, não É o número do barril 36 meses 2015 E tipo, tanto o vinho quanto o híbrido Ele só continua envelhecendo Se ele estiver em barril de carvalho, assim Então, você que tem aquele vinho Ou aquele whisky lá de 12 anos Não adianta deixar ele na garrafa Porque ele não vai envelhecer mais E aí, aqui, ó Tem o Market 57 Pelo jeito, é tipo aquele Que a gente foi no outro vlog E olha lá A Little Island Que é onde a gente estava E aqui, olha Só tem opções De café Aqui é de lagosta Um lugar pra comer lagosta Comida mexicana Acho que tem de tudo um pouco, tá vendo? Muito bonitinho E agora a gente vai ter que ver Se vai comer alguma coisa aqui Ou se vai lá pro Starbucks Mas vamos explorar um pouco mais Esse lugar E tá muito fofo A gente pegou um elevador E a gente veio pra parte de cima Aqui do pier Que delicinha Eu imaginei que dava pra subir Porque eu acho que já tinha visto O vídeo da Marta aqui em cima Tcharam Olha essa visão Que linda Nossa, eu acho o parque ainda mais bonito daqui Claro, visitar lá Passear lá É super gostoso Mas ver ele daqui Toda essa estrutura dele bem diferente Eu acho muito legal Apaixonada estou E como eu não tinha filmado pra vocês a entrada Essa daqui é a entrada principal do pier 57 O Thiago tá ali procurando O endereço é só pra gente ir certinho Lá no Starbucks Reserve Que fica aqui pertinho A gente vai lá a pé mesmo Que eu acho que é só atravessar Aquela rua A gente cruzou toda essa rua aqui Que é a 15 E o Starbucks é aqui na esquina Aqui do lado É o Chelsea Market Como eu já falei pra vocês E dá pra comer até na ruazinha ali do lado Tem vários lugares Que eu acho que dá pra você pegar a comida do Chelsea E comer aqui, tá vendo? Ai Eu amo esse lugar Sério, esse bairro é muito, muito fofo Nossa, olha Agora tem mesinhas aqui fora Quer dizer, acho que já tinha Só que quando a gente vinha no frio As pessoas não sentavam aqui fora É uma coisa que eles fazem mais no verão, né? É, nossa, que gostoso Olha como é por dentro Eu já mostrei isso em vários vlogs Mas não me custa mostrar de novo, né? Tem vários tipos de cafés Mas não é o mesmo menu do Starbucks convencional É um menu diferente A parte você consegue também ver o processo de torra do café Aqui no meio Nessaquela máquina gigantesca Olha como as comidas são diferentes Aqui tem vários tipos de croissants De doces diferentes Croissants, doces E tem bebidas com expresso, com café Diferente também Até com bebida alcoólica Tem um sorvete Enfim, bem legal Nossa, eu tô muito indecisa nessa viagem Nas minhas escolhas gastronômicas Mas ó, eu peguei esse cheesecake de raspberry Parece que tá muito bonito E gostoso E o Thiago pediu essa daqui Que é tipo uma cartinha de chocolate E é assinatura da casa Assim, bem tradicional Essa daqui já é mais de temporada Sabe? Não sei se tem sempre Uma paradinha na Apple Da 5ª avenida Nossa, essa Apple é muito linda, né? Eu vim aqui comprar uma capinha pro meu celular Porém, a que eu quero não tem Que eu comprei o novo iPhone Mas eu queria E eu esqueci de comprar uma capinha, né? Não tinha o que a gente queria Mas pelo menos a gente já deu uma voltinha nessa Apple Que ela é maravilhosa Super clássica Aqui da 5ª avenida E agora a gente vai lá pra B&A Comprar as coisas do Thiago Que até agora ele não tinha comprado ainda Tava se tremendo inteiro, né? A abstinência que fala Fale por você Ontem que você não tinha ido Nascer forrar até ontem Tava se tremendo Suava frio do nada E aí Foi Hoje tá relaxada Tá despreocupada Não tá ligando pra nada Eu prefiro não comentar E aqui na esquina da 5ª avenida Com a 57 Fica a icônica loja da Tiffany Eu ainda vou entrar nessa loja, hein? Essa viagem é linda Eu vou entrar Não vou comprar nada É óbvio Mas eu quero ir lá Quero ver de pertinho as coisas Parece que ela foi reformada recentemente Tá muito bonita Olha Ai, gente Que lindo Amor Eu não tenho Eu não tenho roupa pra isso A gente passou na B&A Pra pegar as coisas dele Finalmente E agora a gente Tá passando Pela estação Do Hudson Yards E o vessel Tá aqui, ó The vessel Hoje a gente não vai ali A gente só vai Direto pro nosso compromisso Porque esse a gente já É BFF Tava falando pro Thiago Que ele tem fotos raras Porque Quando a gente veio aqui Dava pra subir As escadas e tal E não sei Alguém me falou Que ele vai ser demolido Não sei se a sua informação Procede Hoje já não pode subir mais E a gente tem fotos lá de cima De quando a gente subiu Então O Thiago já tem fotos raras desse lugar Que mais ninguém Mais ninguém não, né? Mas que poucas pessoas tem E agora Na sacolinha Socorro a mesma comprinha básica A gente veio num lugar De donuts Que se chama Crispy Cream E dá pra ver os donuts Sendo feitos Agora É uma loja gigante Que abriu recentemente Aqui na Times Square Mas É uma rede Que já existe Há um bom tempo Mas eu não conhecia Nunca comi Vou mostrar pra vocês A loja Porque ela é enorme E dá pra ver Real os donuts Sendo feitos Olha só Dá pra fazer o pedido Por aqui Tem um espaço Pra sentar E ali é onde os donuts São feitos Forma até uma filinha Nossa Dá pra comprar camiseta Parece ser uma rede Bem famosa E eu nunca comi É que eu não sou A louca do donut Mas talvez eu nunca tenha Comido um bom donut Esse daqui não é O que tava na minha lista Pra eu provar Que de ser o melhor donut Mas olha ali Os donuts Sendo feitos Que interessante, né? É a massinha dele Ali, ó Nossa Achei bem interessante Ai, olha ali 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 Será que ali Estão sendo fritos? Sim Que doideira, né? Um pouquinho de óleo, né? Ah, básico Detalhes, ó Ele sai daqui Cai ali Vai cair mais agora Ploin Esse pacotinho de bosta Três, dois, um Ploin Vamos seguir Para os próximos passos E o donut, ó Pra fritar do outro lado, ó Esse caminho Que ele passa daqui Até esse negócio Não levantado É o tempo que ele leva Pra fritar essa parte Depois ele já leva Mais outro tempo Frita o outro lado E sai Olha só A fornada de donut E aí ele vai passar Pelo creme branco Vamos ver os primeiros Caraca É só o que deixa ele Com brilho Na verdade É só uma camada De açúcar Uau, gente Que demais isso Olha só Ele sai brilhando Brilhando Impressionada Saindo lá do donut A gente veio pra onde? Joe's Pizza Sim, a gente só come A gente veio pra comer E é uma das pizzarias Mais famosas Daqui de Nova York Inclusive teve uma unidade Que foi gravado Homem-Aranha Acho que a primeira A primeira versão dele E a gente já comeu Ano passado Pela primeira vez E a gente amou Eu acho que faz De usar a fama assim É muito gostosa É um pouco Engordurada Que nem aquela outra Mas essa daqui É mais gostosa E eu acho que Meio que todas As pizzas daqui Tem mais gordura Assim do que a gente Tá acostumado Principalmente Pizzas de Pepperoni E tal E vamos de mais Pizza Eu falei Hoje não vamos comer pizza E aí tá A gente aqui Comendo o que? Pizza Olha lá Dá pra ver todos eles Fazendo E aqui do lado E aqui do lado Vocês conseguem Comprir os preços Das fatias De pizza Estamos aguardando Aqui A gente já pagou A gente pegou Umas duas a mais Pra fazer foto Lá no hotel E aí Vai que bate Aquela fominha Na madrugada É o que? Dois reais Dois reais Dois reais Uau Aqui são só notas raras? Não É que alguém deu Tipo tem nota de todos os lugares Tem de todos os lugares E as pessoas assinam E dão Dois reais Dois reais Delicinha Olha aqui A potinha Essa daqui A gente tava comentando Ela tem bem menos gordura Do que a outra Gente Trabalhinho Segura um pouquinho Aí Vamos ficar sem comer pizza Por um mês O que a gente tá comendo aqui? Se for assim A gente vai ficar sem comer pizza Hambúrguer Então vamos comer hambúrguer Assim que a gente chegar Vlog do sexto Sexto dia E eu já começo onde? Na loja da Tiffany Da quinta avenida E olha que coisa Mais linda Eles tem aqui O colar O vestido Do filme Da bonequinha de luxo Eu tô com uma arrepiada Olha isso Passa aqui Fica passando a cena dela Que ela para Come um croissant Com café Na frente da loja da Tiffany Que é essa loja aqui Da quinta avenida De Nova York Ela é super icônica A loja tem Acho que uns seis andares E olha isso Cara É maravilhosa Gente Eu tive que criar coragem Pra vocês Pô Entrega um filme de costume Esse aqui é o sexto andar De louças Toalhas Toalhas não O andar de cima Se chama Masterpieces By appointment Como? Tipo O andar de cima Se chama Masterpieces By appointment Tem mais três andares Depois tem Tô vendo aqui Tô vendo aqui E por último É só a garganta Que legal Olha Aqui É a entrada Aqui assim É a quinta avenida Olha que coisa mais linda Essa vitrine Gente Eu fico impressionada Como brilha Nossa senhora Claro Tem uma luz Um joguinho de brinco Aqui Milhões Milhões De dólares E agora A gente vai voltar O que? Pra nossa realidade Né? Metrô A famosa High Low A gente sai da Tiffany Pega o metrozão Mas Foi muito legal Visitar Pra conhecer Sabe? Uma loja tão icônica Eu nunca tinha entrado Eu sempre tinha vergonha E tal E eu nem imaginava Que ela era tão grande São nove andares A gente visitou Só seis E os três últimos Tinha um Negocinho Segurança Você acha que não podia subir Só pra convidar Sei lá E aí tem um café também No sexto andar Que eu não sei como é que funciona Se tem que reservar Ou não Olha só Pra ter uma noção Ó Um bracelete Ó Esse aqui Que ó Tem a foto De um homem aqui Fica minúsculo 13.300 dólares Dólares Dóletas Quê? Olha Eu e o Thiago A gente veio Eu vou deixar registrado No amor Vai A gente fez uma promessa Pra nós dois É bom que daí Daqui a nove anos A gente pode voltar aqui E rir um na cara do outro A gente falou assim Na nossa renovação De votos de casamento De dez anos Ou seja Daqui nove anos A gente vai vir nessa loja A gente vai vir nessa A gente não sabe Como que vai estar A gente vai vir nessa loja Da Tiffany Da Quinta Avenida E vai comprar Novas alianças De casamento Que foi o modelo ali Que a gente viu E amou E vai ser nossa nova aliança De renovação de votos O bom é que Junto no pacote Provavelmente a gente vai ter Que vir duas vezes pra cá Uma pra gente escolher E outra pra gente Vem buscar Depois de ajustar Ah, mas Tão caro assim Será que eles não ajustam Não, com certeza É o padrão dele É açougue, né Você vai ali E manda aí Eles fazem na hora E pronto Oxi Milagre a gente ainda Não tá fazendo, né Tá aí um lugar Que toda vez que a gente Vem pra Nova York A gente faz questão De vir comer Que é o Max Breh, né Toda vez, né É muito gostoso É, a gente tem um Venham e peçam o quê? Mac and cheese Não tinha no cardápio Mas a gente pediu E ele falou Of course Eu pensei Ah, então tá Mas o forte daqui São as sobremesas Estão vendo? Tudo de chocolate Aqui é coisa mais linda Também tem fundi Pra quem quiser Vim, né No inverno Ah, e as crianças Estão comendo fundi Olha ali Tem sempre Acho que o forte deles É isso, sabe Gente que gostou Do mac and cheese E vem Aí eu pedi Essa limonada Com pêssego E é isso Acho que Ah, a gente Já pediu uma vez Um... Como é que é o nome? Churros Nossa, tava top também Mas quem sabe A gente vai pedir Uma sobremesa Ah, eu tô num dilema Porque a gente tem só mais Hoje e amanhã Esse dia completo De viagem E eu ainda tenho Vários lugares Que eu quero comer E um deles Tem horário Assim Que sai as fornadas De croissant É um lugar super famoso E eu tô matutando aqui O que eu faço Perrengue chique Chegou O Thiago pede com tomatinho em cima Eu sem E a gente adiciona frango Que eu tinha esquecido de falar Ai, que delícia Ficou fome Gente, o detalhe Nesse queijo Repuxando Olha aqui Ai, gente Isso aqui é muito bom De verdade Os doces são incríveis Mas Isso é perfeito Uau, gente A gente tá numa loja agora Que tem Tênis Que são mais exclusivos Assim, mais difíceis de achar Provavelmente Foram de coleções E aí Tem nessa loja aqui Vou deixar o endereço Aí pra vocês Mas tem assim De vários preços Esse aqui tá De 118 A 180 dólares Provavelmente varia De acordo com a numeração Né Ó Esse aí Não tem nem Ai, que lindo Nossa, bonito esse Mas achei bem legal Interessante Pra quem adora tênis Né Aí A gente tava dando uma voltinha Pela cidade Fazendo compras Passando em lojinhas E etc A gente depois parou pra comer Experimentar o croissant Mais famoso do Tik Tok Tem vídeo lá no Tik Tok No Reels pra vocês E agora A gente veio comprar Presente pros nossos filhos Charlene Charlene Romeu e Chiva Inclusive A gente vai chegar Num sábado E na segunda-feira Aniversário da Charlene A gente veio aqui Nessa Pet Smart A entrada é do outro lado É Vamos ver o que que tem Meu Deus Eu já fico emocionada Oi Que casinha Pros gatinhos O presente da Charlene A gente já encontrou Olha que bonitinho E pro Romeu E pro Chiva O que eles mais amam É que brinque com eles Com essas varetinhas Aqui, tá vendo? Aí a gente vai levar A varetinha E três ponteiras diferentes Ó, tem várias opções Também pra gatinhos Perdemos o metrô E se enxergamos Ele tava saindo Agora? Agora, né? Em quantos minutos? Agora Agora? Tá escrito agora É... No Google Maps Sempre mostra Que horas vai passar Tipo, em quanto tempo E tal Ai, é muito prático Minha vida E não é que tá vindo mesmo? Ah lá, ah lá Deixa eu segurar Se vai levar Dia 7 Nosso último dia completo Aqui em Nova York E a gente tá novamente No Júnior Sentadinho agora Em outro lugar Dá pra ver melhor A placa Deixa eu mostrar Tcharam Quase a gente não ama, né? Mas de café da manhã É nosso lugar favorito Aqui, né? Ó o Thiago Que bonito que ele tá Chique, né? Mas daí pro último dia A única roupa Mais arrumadinha Eu também Hoje o dia tá um pouco nublado Mais frio Tá chovendo um pouquinho mais Então a gente pensou em fazer Coisas que a gente ainda não fez Tipo, ir na Uta Que fica um pouquinho mais longe Lá pro lado do Upper East Side E no Met, talvez Esse é o Museu de Arte Metropolitana Acho que é isso Enfim, vamos ver O que que vai rolar Chegou o nosso prato E a gente esqueceu De pedir com bacon Faz toda a diferença Não A gente vai chamar o moço Pra ver se tem como pedir Esse blush do Patrick Tá esgotado Em todos os lugares Que é essa cor específica X-Adol Porque ele é bem Rosa pink Tá vendo? Eu tenho Mas eu acho que o meu Eu acho que é esse daqui Não me lembro se é o She's different Ou se é o She's the girl Acho que é esse aqui Mas Agora eu quero esse Entendeu? Não tem nenhum lugar Bem chique E vocês ficaram sabendo Que a Gwen Stefani Lançou uma marca de makes Eu levei esse iluminador Que é belíssimo Nossa, muito lindo Eu peguei também esse daqui Que é um Um duo de contorno E bronzer O contorno É em creme E o bronzer Ele é em pó E levei a máscara De cílios também Por enquanto Peguei só isso Ah não Ah não Meias de Charlene Vou ter que levar agora A gente veio Pra esses lados Do Upper East Side Muito Gossip Girl Isso E é Porque eu queria vir Numa luta Que tem pra esses lados Que antes Era a única luta Que tinha E aí eu sentia Que aqui tinha Mais coisas Mas gente Anda tão caído Sabia? Não comprei quase nada Né amor? A gente está enverrada agora Ó Eu estava aqui antes A gente só foi pegar Um café Mas ela fica aqui Na 86 Com a 3ª avenida E aí ali do lado Já tem Tem cheque Tem se aforrar Tem H&M Nossa Tá um frio hoje Um vento Que isso meia Tanto que Percebam que eu não dei De roupa Roupa não Eu comprei uma blusinha Na H&M Porque eu estava me tremendo De frio Agora eu estou melhor Mas olha o vento Sorte que eu fiz esse aqui O sabor Ele nem se mexe Eu passei um negocinho Se o Thiago não estivesse com café Eu ia mostrar Mas depois eu mostro É uma pomada Em stick É uma cera em stick Tá super em alta Todas as gringas Estão viralizando E eu achei Mostrei já no vídeo de comprinhas Acho que tá no da UTA Eu coloquei na sacola Porque eu trouxe pra cá Mas eu já tinha comprado Outro dia É essa daqui Cara, é muito legal Eu trouxe junto E tava na minha bolsa Eu só tirei pra colocar na sacola Pra aliviar a bolsa Mas é legal Porque você pode levar no lugar E retocar, sabe? Ai, tem uns fiozinhos pra cima Top Fica a dica, hein? E aí agora A gente está indo Na Levan Bakery Que o cookie referência Aqui é um dos mais famosos E a gente vai provar Que a gente nunca tinha provado Esse cookie mais famoso, né? A gente provou ontem O croissant mais famoso E a gente aprovou Tá lá no Reels e no Tik Tok Passa lá E aí agora a gente vai No cookie mais famoso E chegamos na Levan Agora tem várias unidades aqui Em Nova York, tá? Olha ali o cookie Ai meu Deus Ele parece ser muito bom Custa 5 dólares cada cookie Aqui Ai, deixa eu mostrar, né? Peraí Ó, a gente está aqui Na parte de dentro agora E são esses os sabores, ó Tem de duplo chocolate Ai, de caramelo Não tinha visto É que, ó O que deram a dica Pra gente provar Que é esse daqui Que eu acredito Ser o mais clássico E esse de oatmeal Que é aveia, eu acho, né? Ixi, tem uma pasta Não sei se eu curti, não Acho que eu fiz uma escolha ruim Depois eu conto pra vocês Poxa, fiquei agora com vontade desse aqui Burra, né? Fui burra Fui mesmo Que fofa a parede Eu amei Cara, aqui é muito fofinho E tem um espaço pra sentar Tá vendo? E aí eu não resisti Sei lá, peguei de caramelo também Eu vou dar uma mordida em cada E é isso Aqui do lado tem o Starbucks Então fica a dica Se você quiser pegar um cafezinho de Starbucks E bora O de oatmeal Ele vem urrar pasta Não sei se eu vou curtir tanto Ai, eu quero Ai, deixa eu passar um alquinho Que eu quero muito fazer aquele quebrão Vou fazer esse aqui pra você, ó Nossa, parece ser top Nossa, ele desmancha Desmancha, né? Olha Uau Caramba, ó aqui Nossa, gente Foi mal aí, tá? Foi mal Porque isso tá muito bonito Tá desmanchando Bom? Trocamos de mesa A gente tava lá Mas conta aí O que você achou? Nossa, tá bem molinho Bem gostoso Tá quentinho ou não? Tá quentinho Tá? Hum Você me dá um pedaço Pra eu provar? Eu não tenho O pedacinho que ele me deu Tá bem quentinho Mas é um chocolate bem amargo, né? Sabia que eu preferi o cookie do outro No outro eu experimentei o de cookies and cream Eu gostei mais do de lá É o chip city Agora eu vou experimentar o de oatmeal O oatmeal Uou Ai, que lindo Esse daqui, quem não gosta de uva taça Que é uma galera Não vai sentir apetitoso, né? Mas vamos lá Vai experimentar Eu gostei mais desse Eu gosto de uva taça Eu adoro aveia Então eu amei Aquele ali Eu não gosto do sabor amargo do chocolate, sabe? Vou experimentar o de caramelo agora Mas esse daqui Tá uma delícia Mas eu ainda prefiro o outro, hein? Ih Ih Eu vou experimentar agora o de caramelo Com coco e tipo de chocolate, tá? Esse daqui tem tudo pra ser Maravilhoso Vamos lá Vou quebrar aqui no meio Uau Uau Nossa Acho que eu vou curtir esse, hein? Olha essa omelie de cookie Trabalhando nos sabores Eu amei esse Tô muito em dúvida em qual eu gostei mais Mas eu acho que eu gostei esse em primeiro lugar Porque você sente um pouquinho do coco Tipo um coco queimado Eu amo O Thiago, por exemplo, não é fã de coco Ele não gosta de coco Então ele não iria gostar desse daqui Mas eu amo coco Eu amo caramelo E gosto de chocolate Tem o mesmo chocolate Mais meio amargo Como o do outro Mas ele tem esse balanço do coco e do caramelo Que pra mim Fica uma combinação perfeita Então Esse daqui foi o meu sabor favorito Isso que a gente provou Esse eu curti Mas eu prefiro ir no outro Sabia? Eu gostei muito Muito Daquele outro cookie Que a gente provou Aqui também tem vários cãozinhos Vários labradores Ai que bonitinhos Agora a gente vai pro Matt Conhecer pela primeira vez Que vergonha, né? Quinta vez em Nova York E não conhecia E não conhece o Matt Hã? Tem que fazer tempo? Poxa, a vida inteira Ué Há muito tempo A gente sempre deixa uma coisa pra depois Sabe o que é? A gente sempre tem um motivo pra voltar O de agora É que é Da próxima vez É porque a gente não foi Naquele de algodão doce De algodão doce não De arroz doce Ah Putz Não vai dar tempo Então da gente A gente vai ter que voltar E chegamos Ao Matt Vocês sabiam Que é aqui que acontece O baile Do Matt Gala É aqui que as celebridades Vem Agora sim Olha lá Agora Ah, foi, foi Que lindo Vamos subir Vamos ver Eu acho que custa 30 dólares Pra entrar E é enorme, né? Acho que nem A gente nem dá conta De Visitar tudo Mas parece que tem até um rooftop Com um cafezinho lá em cima Bora ver Olha a moça Cheia de gravata no look Inspirações de looks pra vocês Galerinha Observem os looks das pessoas Chegando Essa daqui É a entrada Olha lá Parece que a gente tá no Egito de novo Tem uma exposição do Egito aqui Bem, legal Eu acho que tem vários Várias estátuas dessas Que eles trouxeram pra cá E só tem aqui Olha Não tem lá Bora lá Acho que a gente consegue comprar ali Naqueles tóteis Ah, daí tá ali, ó No primeiro andar Tem a exposição do Egito No segundo andar Tem da China Da Índia Coreia Coreia, Japão E os outros Eu não sei o que que é The Custom Institute Não sei o que que é Será que é Eu quero ver muito do qual E aí Dois adultos Trinta dólares Ó Mais de sessenta e cinco Tem meia entrada Não É vinte e dois Estudante Dezessete Criança Até doze anos Não paga Essa aqui é a pose Do pinçador Olha só como eu sou Cumpra que eu sei das coisas Dando um check No Se o Durante venceu Eu prefiro Não comentar A gente tava antes Numa salinha Onde só tinha Van Gogh Aqui temos Picasso E eu tô fingindo Que eu tô entendendo tudo Acho que esses daqui Não são Picasso Mas é uma loucura Eu admiro muito quem entende Mas eu não entendo não Eu, né Só tô aqui conhecendo Olhando Admirando Bacana Aqui temos um quadro Do Monet Explica pra ela Dino quem é Ah Essa eu vou deixar pra você O vlog é seu A gente tava dando um tempo Aqui Porque a gente entrou Na fila online Pra visitar a exposição Do Karl Lagerfeld Eu não sei Não entendo muito Sobre a história dele Mas eu sei que ele foi Referência no mundo da moda Foi diretor criativo Da Chanel Trabalhava também Acho que como diretor criativo Eu não sei Na Fendi Então tipo assim Ele é muito referência No mundo da moda Ele faleceu em 2019 E o baile do Matt Dalla Inclusive foi homenageando ele E aí as exposições Ficam Acho que até julho Do Karl Julho? É Do Karl Lagerfeld Então assim A gente entrou na fila E agora a gente recebeu Uma mensagem O plano que chegou a nossa vez E a gente tá perdido É do outro lado Eu acho Vamos tentar voltar Então Eu sabia que isso ia acontecer A partir do momento Que a gente recebesse a mensagem Chegou a nossa vez E a gente não ia saber voltar Porque isso daqui é enorme Cheio de salas Lindo Tudo é muito lindo Só queria entender um pouco mais De cada coisa O Thiago tá sabendo o caminho Eu tô só seguindo ele Ah é, lá no final Arrasou Meu, olha que demais Aqui tem o sapato dele E ali tem um pouquinho Da história dele De trabalhos que ele já fez Na Fendi, na Coé, na Chanel Vou deixar passando um pouquinho 1992, o ano que eu nasci Olha ali O lookinho Chanel 2012 Olha lá Mais recente Acabamos de sair E aqui é na escadaria Do Met Gala É que foram gravadas As cenas da Blair Da Serena E eles faziam de conta Que era a escola Mas a escola mesmo Era gravada em outro lugar E ele tem um cara Tocando saxofone Ó, aqui tá o horário De funcionamento Do museu A gente Não andou A gente nem viu A parte do Egito, amor A gente nem viu A parte do Egito Que droga, né O Thiago tava empolgadíssimo pra mim O Thiago não podia entrar Na parte do Carlogger Pelt Porque eu tava com um spray Que eu tinha comprado na Ulta De fixar o cabelo E aí que tal Não pode entrar com nada de água Aí como a gente tinha várias coisas na sacola Aí Aí ele não podia entrar O Thiago tá puro com a mulher Fazendo algo pela primeira vez Em Nova York E aqui andando de busão E funciona com o mesmo cartãozinho No metrô A gente tá passando pela quinta menina de busão Olha só que ralou E aqui do lado É o Central Park Nossa, a gente tá vendo muita gente Com cachorrinho dessa vez, viu Acho que a gente tá andando mais pelos locais Pelos locais Por onde os locais andam E onde a gente voltou Na Sweet Green Comer mais salada É não, a minha já acabei Mas quem diria, hein Em outros tempos a gente estaria onde, amor? Shake Shack Shake Shack E bem gostoso esse lugar A gente viciou E aí a gente monta a nossa própria salada Escolhe o que quer O molho, etc Eles misturam tudo pra gente E fica perfeito Juro, eu amo essa parte de Nova York Assim, olha só esses prédios Essas entradinhas Mas é tudo muito fofo De verdade Eu moraria fácil Fácil, fácil Falo isso toda vez, né É que toda vez que eu venho pra Nova York Bate essa vontade, entendeu Nossa, eu acho que eu ia sair daqui Com o meu inglês afiadíssimo Ah, é o que falta É esse pequeno detalhe Detalhe Milagre a gente ainda não tá fazendo, né Descobrimos um lugar secreto Aqui no hotel É uma hamburgueria Muito, muito escondida aqui no hotel Eu acho que é do próprio hotel, tá Se chama Burger Joint E a Marta comentou com a gente Que tinha em São Paulo Procede essa informação, será? Alguém aí já foi? Ó Nossa, amor Já tá quase na metade Eu virei E aí, tá curtinho? Bom? Uhum Muito bom? Uhum E a gente pediu batatinha E hambúrgueres O meu hambúrguer A única coisa que tem diferente do Thiago É que eu pedi sem tomate E ele pediu o dele Sem alface Com tomate Oitavo dia Último dia Tinha de ir embora Tô aqui no aeroporto já O Thiago já tá ali na fila Hoje de manhã Basicamente A gente só foi tomar café da manhã Na rua mesmo A gente foi no Sarabé Porque a gente foi esses dias com a Fran Acho que foi no primeiro vlog Vou deixar a foto aí Cara, é a panqueca mais fofinha Que eu já comi na minha vida Fechamos com chave de ouro E agora a gente tá aqui no aeroporto Não é não? Tinha ido no banheiro Foi cagar, né? Não Foi cagar Foi cagar sim Porque demorou um monte Demorou um monte Tava cagando lá Tinha fila E é isso Vou finalizar o vlog por aqui Comentem Tchau, cagona Deixa o like Comenta muito Porque dá muito trabalho Gravar vlog E comentem bastante Que eu faço mais da próxima vez, tá? Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau